Inclusive, falando nessa questão de operações de bandeira falsa, uma notícia que chegou também ao Brasil é que a colombiana está acusando a Venezuela de invadir o território aéreo colombiano com uma aeronave não tripulada, ou um drone de fabricação russa no domingo, nesse último domingo também. E, na verdade, a Colômbia denunciou no domingo, isso daí teria acontecido no sábado. Ou seja, existem antecedentes, como você mesmo falou, que podem indicar que isso daí seja também mais uma operação de bandeira falsa, em que o governo colombiano acusa a Venezuela de invadir o seu espaço aéreo. Uma coisa curiosa, a gente deveria se questionar. Por que a Venezuela invadiria o espaço aéreo colombiano, se a Venezuela, nos últimos anos, é um país que está, na verdade, cercado por inimigos e está tentando resistir. O que a Venezuela quer, na verdade, é paz. Ela não quer interferir nos assuntos de outros países, ela nem está em situação de fazer isso, ela está cercada. Então, não teria motivo nenhum para invadir o espaço aéreo de algum outro país, principalmente da Colômbia, que é o governo mais hostil à Venezuela. E esse tipo de acusação acontece frequentemente, só que quem costuma fazer isso, na verdade, é a Colômbia, invadindo o espaço aéreo da Venezuela, muitas vezes negando, só que outras vezes com a desculpa de lidar com, justamente, dissidentes das Farc ou membros do ELN que operariam ali na fronteira entre Colômbia e Venezuela. Você acha que isso daí também foi um episódio de bandeira falsa, Carlos? Ah, sim, companheiro. Históricamente, as guerrillas têm habitado as fronteras. Não é que as guerrillas vivam na Venezuela, mas que elas habitam as fronteras. E pode ser uma fórmula de escape para o cerco que o Ejército colombiano pode colocar a certos grupos guerrilleros. E, basicamente, companheiro, os... É assim, o único país de América Latina que ha bombardeado outro país é a Colômbia. Em 2008, o Ejército colombiano, quando o Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, eles bombardearon um campamento de las Farc dentro de Ecuador. Dentro de Ecuador. Então, é um país que viola a soberanía de outros países. Está comprovado. Porque eles bombardearon a Ecuador. tanto assim que houve uma cumbre da CELAC de urgencia chamada por os países do Alba. Escapou neste momento. Mas teve que ser chamada porque é uma... É como se qualquer país invadiera Brasil e o bombardeara. Solamente porque aqui há um grupo, né? Então, está a diplomacia, né? Donde se pode falar com o outro país e dizer o que está acontecendo e solucionar, né? Mas não, a Colômbia invadiu a Ecuador e o bombardeou. Sempre que há um atentado ou que há um problema de ordem público em Colômbia, o presidente Duque, o primeiro que ele sai a dizer nos medios é que o atentado ou qualquer situação que tenha acontecido, eles dizem que foi preparado em Caracas. Então, são atentados de falsa bandera, sim, são situações mediáticas que eles creem também, sabe? E acusações sem prêmios, porque o espaço aéreo, marítimo e terrestre de Colômbia é dominado por os Estados Unidos. Então, um militar colômbiano, um coronel, um general colômbiano, não pode entrar a uma base norte-americana em Colômbia se não é com permissão do comandante militar norte-americano. Então, é impossível que um drone de Venezuela, em as situações de tensão que tem na fronteira, Venezuela, vône o espaço aéreo colômbiano, porque a colômbia, dominada por o imperialismo, derrubariam um drone militar venezuelano, só para mostrar que a Venezuela se está invadindo a Colômbia. Mas não é assim. E utilizaria isso daí inclusive como pretexto para uma operação mais ostensiva contra a própria Venezuela, uma tentativa de invasão mesmo, já que os Estados Unidos sempre quiseram invadir a Venezuela, então não teria por que a Venezuela fazer esse tipo de provocação. irãn não derrubou um drone militar dos Estados Unidos só por violar um centímetro de seu espaço aéreo. Então, os Estados Unidos permitiriam que um avião ruso invada o espaço aéreo que é dominado por eles. Não tem lógica. Então, a oligarquia colombiana é uma oligarquia ao serviço do imperialismo, é uma oligarquia assassina, é uma oligarquia fascista que se entromete em todos os problemas da América Latina. É a plataforma de agressão a todos os países. É a plataforma de agressão tanto aos países da América Latina como países de la Euroasia porque con o dinheiro da cocaína colombiana se financiou o intento de golpe em Turquia ao presidente Erdogan. Pasou do dinheiro da mafia colombiana dos bancos colombianos a a oligarquia venezolana banquera venezolana que lava dinheiro também da mafia e do paramilitarismo colombiano e colocaram dinheiro na Turquia para fazer uma tentona de golpe. Então, colombia é um regime perigoso que financiou a invasão a Nicarágua e financiou a Irã.